Não, não liga pra mim Acho que não tá afim Não ligou, me esperei demais Me enganou Hoje eu vou, vou te esquecer Meu amor, assim não dá É ruim demais Só eu sei, cruel Se não gosta de mim Não me procure mais Só brincou, me humilhou, me feriu Não dá mais Acabou Dar um tempo E isso eu vou Evitar Te encontrar Isso mesmo Cruel Vou brincar com você Como brinco comigo Como brinco comigo Tão cruel Tão cruel Lembra do início Eu vou brincar com você 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 Não, não, não Eu acreditei no seu amor E agora estou aqui O que era pra sempre se tornou o fim Eu sei que eu vou brincar com você Eu sei que eu vou brincar com você Eu sei que eu não vou mais chorar Mas vou te esquecer Acreditei no seu amor Tentei no seu amor E agora estou aqui O que era pra sempre amor Se tornou o fim, o fim, o fim Na, 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 na Essa marcou a vida de muita gente E continua marcando Maltratando os corações Às vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpa, já não cura o mais Um coração que lhe sofrer Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há Distante, bem longe De um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar Quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Às vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpa, já não cura o mais Um coração que vive e sofre Me esqueça, não ligue mais pra mim Não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há Distante, bem longe De um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar Quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Destruiu o nosso amor Nem parou Nem parou pra pensar em nós Não dá mais Eu já lhe pedi pra me deixar em paz Esquece as coisas que ficaram pra trás Segue a sua vida E eu já decidi Agora não posso me arrepender O meu peito chora de dizer adeus Mas vou fazer tudo pra te esquecer Eu já paguei o seu número da minha vida Já te excluí do meu Facebook Vou tentar te esquecer Sei que vai ser difícil Mesmo sem querer Perdi o meu juízo Vê se pode Você me humilhou e agora quer voltar Você fazia tudo pra me ver Jura E agora vem Dizendo que se arrependeu Vê se pode Cada momento lindo se tornar em vão Você machucou tanto o meu coração E agora vem E implorando o meu perdão Eu já paguei o seu número da minha agenda Já te excluí do meu Facebook Vou tentar te esquecer Sei que vai ser difícil Mesmo sem querer Mesmo sem querer Perdi o meu juízo Vê se pode Você me humilhou e agora quer voltar Você fazia tudo pra me ver Você fazia tudo pra me ver E agora vem Dizendo que se arrependeu Vê se pode Cada momento lindo se tornar em vão Você machucou tanto o meu coração Você machucou tanto o meu coração E agora vem E implorando o meu perdão Vê se pode Você me humilhou e agora quer voltar Você fazia tudo pra me ver Jura E agora vem Dizendo que se arrependeu Vê se pode Cada momento lindo se tornar em vão Você machucou tanto o meu coração E agora vem E implorando o meu perdão Vê se pode 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 Onde será que você anda agora? Preciso de um calmante, eu vou enlouquecer Eu vou tentar me libertar, nem que seja na mesa de um bar Ou em um boteco pra me distrair, mas não vou deixar você me destruir Troquei a rede social pela mesa de um bar, rasguei meu sentimento e não vou mais chorar Porque decepção não mata, mas ensina a beber, a superar e dar vontade por cima Nem que eu deixe a cabeça de tanta cerveja, nem que eu pare de beber só na próxima sexta Lembrar que o nosso plano era ficarmos bem, mesmo que eu chore livros sofrendo também Também Eu já te mandei mensagem no meu celular Você visualiza a hora e nem responde Onde será que você anda agora? Preciso de um calmante, eu vou enlouquecer Eu vou tentar me libertar, nem que seja na mesa de um bar Ou em um boteco pra me distrair, mas não vou deixar você me destruir Troquei a rede social Eu rasguei meu sentimento e não vou mais chorar Porque decepção não mata, mas ensina a beber, a superar e dar vontade por cima Nem que eu deixe a cerveja, nem que eu pare de beber só na próxima sexta Lembrar que o nosso plano era ficarmos bem, mesmo que eu chore livros sofrendo também Também Sofrendo também Também Sofrendo também Mas sofrendo também Mas sofrendo também Eu tava em casa Escrevi essa música pensando nos fãs Momentos bons que a gente passou Gravação do DVD Foi incrível, então eu Eu fiz com todo carinho E eu espero que vocês gostem Essa música eu escrevi com a letra de muito sucesso Que a gente gravou Com a letra e é incrível Espero que vocês gostem É assim Me dói acertar Que chegou ao fim o nosso amor Não entendo por quê Não Você destruiu o nosso amor Depois de ter encontro com o passado E eu nunca te traí, amor Sozinha eu estou Nas noites de tormento sol Sem você Aqui bem perto de mim Chora todo dia Ao saber que não tenho você Eu fiz Eu fiz Por noites e noites Por que você me trocou assim Por uma noite em um motel Só eu não percebi Só eu não percebi Que era a pessoa errada Pra você E era a sua segunda opção E em 15 minutos Em uma mesa de bastão Vê se pode eu querer tirar Na cabeça o que está dentro do meu coração Chora Todo dia Todo dia Por que você me trocou assim Por que você me trocou assim O que você me trocou assim O que você me trocou assim O que você me trocou assim